Em quadra, a vontade de vencer anda lado a lado com o nervosismo da primeira competição escolar. Mas acima de tudo está a empolgação de praticar o esporte que tanto ama. Eu comecei assistindo o Rodebol pelas internets, principalmente pelas redes sociais. E eu gostei bastante da modalidade do esporte em si. E a escola estava convidando o povo para entrar para a equipe. E eu quis participar porque eu já gostava do time. Daí eu comecei a querer fazer a competição. Para muitos desses meninos e meninas, é a primeira vez em uma competição oficial entre escolas. Além da expectativa, da ansiedade, também é um momento de superação para colocar em quadra tudo aquilo que foi treinado ao longo dos últimos meses para conseguir não só o título, mas também uma vaga nas competições regionais aqui do Rio Grande do Norte. A participação eu acho que é a mais importante possível. O esporte, ele cada vez mais, ele vem tirando pessoas das ruas, ele vem dando oportunidades para as pessoas. Nós somos de um município próximo aqui, mas apesar de tudo eu tenho alunos que é a primeira vez que eles vêm a Mossoró. Ano passado nós conseguimos a vaga para a regional de Natal, para a fase final. Foram alunos que pela primeira vez conheceram a capital. Então o esporte, ele não é só uma ferramenta de entretenimento, não é só uma ferramenta para trazer saúde. Ele também é uma ferramenta de mudança de vida, de transformação social. Então a gente fica muito feliz em participar desse processo na vida desses adolescentes. Os jogos também contribuem para a formação de novos atletas para o esporte do Rio Grande do Norte. Através de competições como o Juvernes, que talentos são lapidados e observados para compor seleções estaduais. Essa competição é um nível nacional onde ela vem de efeito cascata para a fase estadual, fases interregionais e fases regionais. Hoje nós estamos na fase regional. Os campeões e vice-campeões aqui disputarão a fase interregional com a Apudi, com a regional de Apudi. E daí os campeões, o único representante de cada interregional faz a final lá em Natal. A partir daí, um campeão é que passa a representar o estado do Rio Grande do Norte, a seleção integral, a seleção do estado do Rio Grande do Norte na competição nacional. As modalidades foram disputadas nas idades entre 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, no masculino e feminino. O balanço é muito positivo pelo crescimento que tivemos no ano passado para cá. Para ter uma ideia, no ano passado a gente teve a participação de pouco mais de 600 atletas. E esse ano conseguimos fechar com mil atletas. E o aluno dos atletas, como a gente gosta de dizer. E é o certo, é que primeiro é aluno para depois ser atleta. Tivemos a participação de 44 escolas, divididas nas quatro modalidades. Basquete, futsal e vôleibol, que aconteceram semana passada aqui mesmo no Pedro C. Arline e o vôleibol na quadra do Estadual. E nesse momento também encerrando a fase regional Mossoró, modalidade coletiva com handebol aqui no Pedro C. Arline. Tivemos a participação de 44 escolas, divididas no Pedro C. Arline e o vôleibol na quadra do Estadual.